Oi, gente linda! No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer essa linda guirlanda de EVA. Então, gente, para começar eu peguei um pedaço de EVA na cor verde e ele tem 40 por 20 centímetros, tá? E aqui nessa partezinha de cima eu fiz uma marcação com 1,5 centímetro na parte de cima e na parte de baixo. Vocês estão vendo aí no vídeo? E aí, agora, gente, vocês vão ver o que eu vou fazer. Eu vou pegar, eu peguei essa partezinha aqui, ó, e dobrei o EVA no meio certinho. Vocês têm que dobrar no meio certinho para poder ficar a guirlanda bem legal, tá, gente? Aí eu peguei esse negocinho aqui para segurar, tá, essa parte aqui. Mas vocês podem pegar um pregador também, que é uma dica ótima. Se caso vocês não tiverem esse negócio aqui, eu não sei nem o nome, tá? Mas você pode pegar um pregador que dá certo. Aí vocês colocam as pontinhas bem certinhas, juntinhas, e você vai cortar com 1 centímetro, tá? Se caso vocês não conseguirem ter uma dimensão certinha, vocês podem pegar e fazer uma marcação. 1 centímetro, marcar, fazer um pontinho e depois é só cortar desse jeitinho aí, ó. Aí eu cortei, vai cortando 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro, um distante do outro. Vai ficar bem legal. E é até essa marcaçãozinha aqui, tá, gente? Por isso que eu marquei essa, fiz essa marcação aqui em cima. Porque você tem que cortar até ali. Aí depois de cortado ficou assim. Eu peguei esse pedaço de EVA aqui também. Ele tem 2 centímetros, tá? Por 41. 41 por 2, quer dizer. Aí eu colhei, passo a cola ali, ó. Cola. Olha só como é que é bem fácil de fazer, gente. E é rapidinho, tá? E fica super lindo. Vocês vão ver no final. Aí colei. Aí agora, gente, eu vou colar a outra parte. Olha só como é que ficou, ó. Direitinho. Passar a cola aqui que tá faltando, ó. E eu vou colar aqui, ó. Vocês estão vendo? Comecei a colar. Passei a cola na parte de baixo. E vou colar a outra parte por cima. Por isso que esse pedacinho que eu colei por cima do outro, ele tem 2 centímetros. Então, vai ficar bem direitinho. Vocês vão fazendo desse jeitinho que eu tô fazendo aqui, ó. Colando devagar, não precisa ter pressa. Aqui vai dar certinho. Então, gente, já aproveita. Deixa o like, comenta se você tá gostando do vídeo. Se vocês querem outra dica, que eu faça outra coisa. É só deixar nos comentários, tá bom? Aí, ó. Tá vendo aqui, ó. Colei direitinho. Olha só como é que ficou direitinho. Tá feio, né? Mas vai ficar bonito. Vocês vão ver só. Aí, ó. Cola direitinho. Ó. Aí, agora... Olha aí, direitinho. Não falei que ia ficar legal? Ó. Aí, agora... Eu peguei um pedacinho de EVA. Aqui deve ter uns 9 centímetros, tá, gente? Vou passar a cola e vou colar por dentro, ó. Na parte de dentro de um lado, aperta pra fixar bem a cola quente e ficar direitinho. Aperta bem. E agora eu vou passar a cola aqui nessa outra parte aqui. Aí, passo a cola também, do mesmo jeito. E coloco na parte de dentro. Aperta direitinho. Olha como é que ficou. Olha só como é que ficou direitinho, bonitinho, ó. Fica bem direitinho, gente. É muito fácil de fazer. Aí, gente, eu fiz esse lacinho aqui. Tem um vídeo aqui no canal onde eu ensino a fazer esse laço. Eu vou deixar aqui nos cards. E vou deixar também na descrição do vídeo. Então, é só passar lá no finalzinho do vídeo. Quando acabar esse vídeo. E aprenda a fazer esse laço lindo. Que fica muito lindo mesmo. E super fácil de fazer. Colei aqui na parte de cima. Ó. Olha só. Já não tá bonitinha, gente? A nossa guirlanda. Já tá linda. Pra mim já tá linda. Mas aí vamos colocar uns detalhezinhos. Eu fiz umas bolinhas. Coloridas. Você pode fazer na cor que você quiser. Eu tinha esse EVA com glitter. Então, eu fiz com esses EVA de glitter. Mas caso você não tiver. Você pode fazer qualquer outro EVA. Que dá super certo também. E ficou rolando, tá, gente? Ó. Olha só que legal que tá ficando. Pra dar um colorido. Se caso você tiver outro enfeite aí. Tem um vídeo aqui no canal. Onde eu ensino a fazer outros enfeites. Pra colocar em árvore de Natal. Você também pode colocar nessa guirlanda. Também fica bem legal. Gente. Ficou linda. Até eu me surpreendi. Ficou linda mesmo. É só você colocar um barbantezinho aqui em cima. E colocar na sua porta. Bem, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou. Deixa o like. Comenta. Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti